Em abril, a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul deixou o rastro de destruição e abalou a economia do Estado. Para socorrer os gaúchos dos estragos provocados pelas chuvas, a Câmara aprovou medida provisória, que destinou 12 bilhões de reais para diversas ações relacionadas à calamidade pública. Os recursos vão financiar desde a concessão de seguro-desemprego até a reconstrução de estradas e recuperação do metrô de Porto Alegre. A deputada paulista Adriana Ventura, do Novo, apresentou destaque para retirar recursos para a importação de arroz. Tem um item aqui que diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E aqui a gente está falando de 416 milhões de reais para importação de arroz. E acho que os senhores lembram bem dos escândalos das importações de arroz. Aquele arroz que importaram não sei quantos bilhões, aquele leilão, tudo que foi cancelado. A deputada gaúcha Reginete Bispo, do PT, explicou que os recursos previstos na medida provisória servirão para a Companhia Nacional de Abastecimento comprar alimentos para serem distribuídos às populações atingidas. Lá no Rio Grande do Sul, meu estado, durante a tragédia, a catástrofe que se abateu sobre o nosso estado e ainda precisa ser reconstruído, a Conab desenvolveu, desempenhou um papel fundamental e está desempenhando, abastecendo as cozinhas solidárias, abastecendo as famílias que perderam tudo. Então, destinar recursos para a Conab, para repor estoques de alimentos, é fundamental. Os recursos para a Conab foram mantidos e a medida segue agora para o Senado, onde precisa ser aprovada até o dia 7 de setembro.